E put, mano, toro, toro pesado demais É Diogo Andrade pronto pra funcionar, portão pela minha direita Oh meu Deus, eu disse que o gol não tava bem Tô me seguindo, trela bem Ele deixou a perna direita, deixou a perna esquerda Deu um soco na mão, tá pronto pra funcionar, portão pela minha direita Passa mais do minuto Oh, seu José Paleta, desculpa, desculpa Deu um soco na minha direita, deixou a perna esquerda, portão pela minha direita Oh, seu José Paleta, desculpa, desculpa